Em qual mercado o artesão pode apresentar seus produtos? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Sabemos que um artesanato forte numa pequena cidade ou comunidade pode impactar tanto o turismo como o desenvolvimento local. Mas será mesmo que o artesão está restrito a apresentar os seus produtos em feiras e lojas e somente para turistas? Devo lembrar que um produto artesanal pode atender mercados diferentes e cabe ao artesão identificar e potencializar a oferta dos artigos que está fazendo. Um objeto simples como um descanso de pratos pode tanto ser apresentado na feira da cidade como pode ser apresentado para organizadores de eventos. Personalizar um simples descanso de prato para um público diferente pode alavancar as vendas de um artesão. Assim, produtos artesanais podem atender não só o segmento de eventos, mas também os segmentos de decoração, moda, brindes de empresas, cenografia de espetáculos, design, arquitetura e construção, turismo, entre tantos outros segmentos da economia criativa. Muitas vezes o artesão está tão preocupado com a sua bancada de trabalho que pouco tempo consegue para pensar em novos mercados para o seu produto. Mas é fundamental que ele pense em ampliar o alcance de suas vendas. Caso contrário, vai ficar restrito à feira do bairro ou da cidade e esse mercado pode se esgotar num curto espaço de tempo. Dependendo do que o artesão confecciona, o seu cliente pode comprar uma única vez, um único produto e não ter mais interesse em comprar novos artigos. Se o artesão pensar que o seu mercado nunca se esgota, é possível que tenha uma queda regular de suas vendas sem perceber isso. Outra forma de ampliar as possibilidades do seu empreendimento é ensinar a sua técnica. Técnicas artesanais podem ajudar na educação, tanto de crianças quanto de jovens e adultos. E podem atender também a diversas terapias, sendo usadas amplamente por psicólogos em seus consultórios. Vender é importante e é fundamental ampliar as possibilidades para o seu produto. Pense nisso, afinal você quer produzir e não parar de vender. Um planejamento, incluindo a prospecção do mercado onde você vai atuar, é importante. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!